Operação Harley Quinn. Antes de eu mostrar o VT, eu não sei se é Erivelto ou se é Edinha que tá aí. Vai lá pra o final, já é Edinha? Edinha, vai lá pro final do VT, Edinha, porque eu já tinha... Erivelto ainda, Erivelto. Erivelto, vai lá pra o final do VT e me mostra isso aí, joga em tela cheia. Eu já tinha visto essa imagem aí. Inclusive, eu já vi moças fantasiadas desta moça aí, que é um personagem das histórias em quadrinhos. Eu tenho ela nesse formato aí de desenho. E tenho também uma moça já caracterizada como esta personagem aí, que é a Harley Quinn e que seria o equivalente em português a Arlequina. Tu tem outra imagem aí, Erivelto? São duas imagens que tem no final do VT. São duas imagens. Eu tenho o delegado e eu tenho... Eu acho que eu chamei antes do delegado mesmo. Tem a imagem... Essa aí. Pronto. Essa aí. Obrigado, meu irmão. Aí a personagem é típica. Agora é Edinha, né? Valeu, Edinha. É um taco de beisebol que essa moça sempre anda com ele, né? E também tem os dois... Como é que chama? Cocó, é? É pitosinho. É pitosinho. Pitosinho. Aí ela bota um pitosinho azul e o outro vermelho. A maquiagem borrada de propósito. e essa personagem é a inimiga do Batman, é a inimiga do super-homem, ela é a inimiga de todo mundo. Mas tem gente que acha ela bonitinha. Tem gente que acha ela bonitinha. Mas é uma vilã. É uma vilã das histórias em quadrinho e que inspirou a polícia civil como o nome da operação. Operação Harley Quinn. Acompanhe comigo. Mais de 100 policiais civis, incluindo delegados, agentes e escrivães, participaram da operação, que teve ainda apoio de policiais militares e bombeiros. Os policiais tinham em mãos 24 mandados de prisão preventiva e 7 mandados de busca e apreensão em domicílios, todos expedidos pela vara criminal de Palmares. Até um helicóptero foi usado. A operação Harley Quinn foi deflagrada a partir de investigações que começaram em maio deste ano. Os alvos são quadrilhas envolvidas em crimes como tráfico de drogas e assassinatos na zona da Mata Sul do estado. Entre os presos, algumas mulheres. Os presos e o material apreendido estão sendo encaminhados à 13ª Delegacia Seccional de Polícia, que fica sediada em Palmares. E a polícia deverá divulgar outros detalhes da operação amanhã de manhã. O nome da operação faz referência a uma personagem de ficção que aparece como inimiga dos super-heróis. Isso é uma terminologia, um termo em inglês, justamente voltado àquele personagem chamado Alequina, que é justamente a companheira do Coringa, que, trazendo assim para uma definição mais ampla, seria a companheira do criminoso. Como eu disse antes, a grande maioria tinha vínculo quando era afetivo, questão de companheira ou de familiares com pessoas que já tinham sido presas durante a operação. Obrigado. Obrigado.